Quem teve Covid e apresenta algumas sequelas. Algumas pessoas dizem que tem dificuldade ainda respiratória, outras um extremo cansaço, ainda não tem força, resistência muscular, e outras sequelas, enfim. Hoje a gente tem a descrição, Virginia, da chamada síndrome pós-Covid. Ela já está sendo descrita nos trabalhos científicos com várias disfunções orgânicas que envolvem tanto aparelho neuromuscular, com tremor, com perda de força, com apatia muscular, quanto efeitos do sistema nervoso central, pessoas com cefaleia crônica, pessoas que desenvolveram epilepsia, do sistema imunológico, várias doenças auto-imunes desencadeadas por Covid, chamadas síndromes antifosfolipides, que são síndromes chamadas lupus-like, a pessoa desenvolve doenças que seriam do aparelho do sistema reumatológico, que elas estavam meio que escondidas, e de repente isso faz surgir. Nós temos pessoas hoje com várias manifestações hormonais, homens com queda de testosterona muito frequente, homens com impotência sexual, quando vão dosar a testosterona, ela estava na casa de 600, 700, pós-Covid está chegando a 30, 40, precisando fazer reposição hormonal de testosterona, ou seja, tudo que a gente não quer na Covid é que nós tenhamos uma geração de sequelas. As questões pulmonares, que a doença Covid, ela acomete todos os órgãos, para as pessoas entenderem, nós temos a expressão de um receptor chamado ACE2 em todos os órgãos do nosso corpo. Por isso que a Covid, ela pode adoecer todo o nosso corpo. O lugar em que mata primeiro é o pulmão, porque ali a gente respira. Mas quando a pessoa passa pela fase pulmonar e consegue vencer o pulmão, ela vai ter, a gente tende a fazer um esforço hercúleo para tratar a fase viral, para que a gente não pague para ver aonde que esse vírus pode adoecer. Então, a síndrome pós-Covid é muito frequente, muito frequente em quem não tratou o vírus ou quem teve forma grave, porque ela viveu um estresse metabólico, ela viveu toda a cadeia inflamatória e trombogênica da Covid. Então, o que fazer? Toda a linha hoje, que também é uma linha de pesquisa, que continua com publicações científicas diárias, sendo lançadas no nosso mercado científico, envolve sempre atividade física, importantíssimo quem teve Covid. Se não fazia pós-Covid, passa a ser uma pessoa com disciplina de atividades físicas, 30 minutos por dia, fundamental. Suplementação vitamínica tem sido sempre defendida, porque há um espólio, o corpo fica espoliado, por causa dessa guerra contra o vírus e contra toda uma cadeia inflamatória. Então, atividade física, suplementação vitamínica, e algumas, tem inclusive estudos já defendendo algumas medidas alternativas mesmo. E aí está estudo em fase de estudo. Por isso que uma das políticas que a gente pretende, a gente tem aprendido aqui com o doutor Cássio em Porto Feliz, nós vamos fazer isso em Porto Seguro, a gente manter centros de referência Covid, porque há tudo aquilo que é novo e que está sendo estudado e lançado no mercado científico, a gente vai manter isso num grupo que vai estar estudando com especialistas. Então, a gente junta o neuro, o reumato, o pneumo, o fisioterapeuta, e esses profissionais que vão estar atentos ao que está sendo publicado, nós vamos manter a população guardada e recebendo aquilo que de melhor há. Por exemplo, hoje já tem instruções sobre como resolver aquela perda de olfato e perda de paladar que algumas pessoas têm há meses. A gente tem pacientes que têm 3, 4 meses que ainda não recuperaram o paladar e o olfato. Então, já se tem estudos que foram lançados com propostas para recuperar mais rápido a questão dessa perda do neurosensorial. Mas o que fica aqui de recado, Virginia, importante para todo mundo, é a fisioterapia, especialmente quem teve forma pulmonar, duas a três semanas, fisioterapia pulmonar intensa, fazendo isso com disciplina, duas a três vezes ao dia, com aparelhos como o Respiron, podendo usar balão, de forma que eu vou expandir como se fosse uma sanfona. Eu abro e fecho o pulmão. Eu posso usar balão de festa de criança, quem tem forma pulmonar, e soprar o balão. Eu encho o balão e sopro com todo o ar que eu tenho para encher aquele balão. Eu fiz essa fisioterapia também. Esses exercícios, eles ajudam a que o pulmão não fique com fibrose pulmonar. Eu tive casos em Porto Seguro de idosos com 80% de pulmão doente e que restabeleceu com 30, 45 dias de fisioterapia, fez prova de função pulmonar, repetiu tomografia pulmão normal, voltou a fazer as caminhadas dele, um senhor de 84 anos, que teve Covid, já na forma trombogênica. Então, ou seja, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora é fundamental. E nós vamos continuar estudando a síndrome pós-Covid, fazendo esses centros de referência poderem já trazer para o que há de melhor e atualizado para a gente beneficiar a população, porque a gente continua aprendendo com a doença.